Toda pessoa deveria conhecer o Salmo 116, o versículo número 15, porque a grande verdade é o seguinte, quem nasceu nesse mundo, um dia vai vestir aquele capote de madeira, nada de apressar esse dia não, e nada de correr das batalhas, ao contrário, correr para as batalhas, não, eu sou de Deus, eu vou passar por essa luta, mas vou sair vencedor, diz assim o Salmo 16, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, se você for um santo de Deus, uma pessoa santificada pelo sangue de Cristo, uma pessoa que pauta a vida por aquilo que diz a palavra do Senhor, você vai enfrentar as batalhas e não vai ter medo, e quando chegar o seu último dia, pode ter certeza, que Deus nunca falhou em nada, nem vai falhar nessa revelação, a morte daqueles que servem a Ele, para Ele é preciosa, do outro lado Ele estará à nossa espera, é presente aqui, ausente aqui, já presente com o Senhor. Deus abençoe você, veja essa pessoa que foi abençoada, eu volto para orar. A mão estava secando, aí começou a defeituar tudo, aí ficou assim, eu fechava a mão, fazia assim, que nem estava tirando nos outros, o braço eu não fazia isso, estou fazendo, agora a minha mão se encontra todos os dedos, graças a Deus. Dá para fechá-la já ou não? Ainda não. Só está fechando até aqui? Só até aí. Ainda não, falou certo, que está vindo aqui, abre ela de novo, fecha ela de novo, abre ela de novo, Deus está operando aqui, mas desconta, bem calma, fecha ela de novo, olha, já está quase fechando, abre ela de novo, bem calma, fica tranquila, em nome de Jesus fecha ela de novo, aqui, já está fechando, abre ela de novo, bem calma, fecha ela de novo, Olha aí, pessoal. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos orar agora? Pai, eu queria pedir uma bênção para essa pessoa que tem medo do último dia dela aqui, ou dos últimos dias aqui na Terra. Mas, Pai, não temos que temer, porque a nossa vida é preciosa ao Senhor, e a nossa morte também o é. Então, conforta esse coração, abençoa essa pessoa, abre os caminhos para ela, em nome de Jesus Cristo. Amém.